Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Dois Espíritos em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 9. Hoje a gente vai falar sobre a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza. E aí a pergunta é 536. São devidos a causas fortuitas ou ao contrário? Tem todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Então, os grandes fenômenos da natureza acontecem por causa de causas aleatórias ou ao contrário? Todos esses fenômenos grandes da natureza têm um fim providencial, têm um fim divino. Claro, nesse sentido, esses fenômenos que a gente considera como perturbação dos elementos. E aí os Espíritos respondem, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, não é aleatório que os grandes fenômenos da natureza existem ou acontecem. Bom, pergunta seguinte, objetivam sempre o homem esses fenômenos? Então, o objetivo é o homem desses fenômenos acontecer? E aí os Espíritos respondem, às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Pergunta seguinte, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os Espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E aí os Espíritos respondem, mas evidentemente, com certeza. Então, ele diz o seguinte, que os Espíritos exercem ação sobre a matéria, são agentes da vontade e alguns dentre eles exercem influência sobre os elementos para os agitar, os acalmar e os dirigir. Bom, e os Espíritos continuam dizendo o seguinte, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os Espíritos como divindades, deuses. Representavam esses deuses ou esses Espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Então, acreditar em tudo isso é ilógico. E aí os Espíritos respondem. Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, não tem fundamento mesmo. Pergunta. Poderá, então, haver Espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? E a resposta é. Tais Espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta seguinte, 538. Formam categoria especial no mundo espírita os Espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou Espíritos que foram encarnados como nós? E aí a resposta é. Que foram encarnados como vocês ou que serão encarnados como vocês? Pergunta seguinte. Pertencem esses Espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Resposta. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Quanto mais material, mais inferior. Quanto menos inteligente, mais inferior. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os Espíritos como entre os homens. Pergunta 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só Espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Resposta. Reúnem-se em massas inumeráveis. Pergunta 540. Os Espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletivo impulso. Então, seriam racionais esses Espíritos ou irracionais? Resposta. Uns, sim. Outros, não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia do geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os Espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Bom, gente, nós ficamos por aqui por hoje. Se você gostou, deixe o seu like no nosso vídeo para ser um feedback, para a gente saber como é que o nosso trabalho está sendo para vocês. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixe as suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, que a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser dos nossos amigos também. Se você quiser compartilhar, fique livre para isso, porque compartilhando esse conteúdo ajuda também no nosso canal e ajuda a divulgar essa mensagem tão linda. Se você ainda não se inscreveu, nós temos o canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube a gente tem várias playlists com vários assuntos super interessantes para vocês. Você pode apertar o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo, cada vez que a gente coloca conteúdo novo. E, sendo assim, eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.